Opa galerinha, bom dia mais da conta, sou eu Davi trazendo mais um vídeo pra One Piece Games Mais um vídeo de Pokémon, dessa vez uma tier list com Will, se você lembra do Will do primeiro vídeo de Pokémon aqui do canal Uma tier list dos personagens mais fortes do Pokémon Fortes no todo, sabe? Não só forte em força física e tal Mas num todo E espero que vocês gostem do vídeo, a tier list que a gente fez zoando, mas também falando sério Falando sobre os poderes, as skills, o modo de jogar Então espero que vocês gostem, tá? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, dá like no vídeo Compartilha pra todos os seus amigos que gostam de Pokémon, gostam de Bounty Rush, gostam da gente, gostam da Tai E acham ela muito bonita Então é isso, galerinha, tamo junto E tá aqui a tabelinha de membros do canal Muito obrigado, vocês dão muita força pra gente E até a próxima, curta o vídeo Então Will, tamo aqui Mais um vídeo de Pokémon no canal Segundo vídeo, primeiro vocês gostaram muito Trouxe o Will de novo, dessa vez vai fazer uma tier list sobre os Pokémons mais fortes do jogo Né Will? Exato No primeiro vídeo o Will já disse que você deve saber sobre ele que o ADM é Gado KK Então você não precisa saber mais nada sobre ele Mas trouxe o Will que é um grande... E o The Dark Brother of Tainara E que é o The Dark Brother of Tainara O The Lost Então o que vocês precisam saber sobre o Will vocês já sabem Vocês já sabem que ele não é um mestre Ele é um ancião Pokémon Exato Então trouxe ele aqui pra fazer uma tier list dos personagens mais fortes do jogo É, deixar bem claro aqui Que é a nossa opinião um pouquinho É a nossa opinião um pouquinho Mas também levando em conta o que a gente já Teve como experiência no jogo Desde que a gente começou a jogar O Will já tem um pouquinho mais porque ele já acompanhava o jogo antes Então desde a época que lançou um 3DS Ele já sabe um pouquinho sobre os Pokémons e tal Mas vamos fazer essa tier list aqui Também levando em conta que se o personagem que você joga não estiver no deuses Não fique bravo Pode ser que seja tão foda de jogar com ele Que você faça ele estar lá Exato Como eu disse, masterização supera o rank do Pokémon Aquele que estiver aqui nessa classe Bounty Rush Aliás, vamos deixar claro já isso Que a gente fez aqui deuses muito bons Usáveis em situação E Bounty Rush E vamos deixar claro de novo esse Bounty Rush aqui É um toquezinho do Will Por quê? Porque eu acho que Bounty Rush Já deu o que tinha que dar Então não culpem Tainara Ou Davi Ou One Piece Games Não é deles É o toquezinho do Will isso aqui Exatamente Então culpem o Will Xinguem o Will nos comentários Fale em Will Você é um grande de um babaca Fale em seus comentários Mas vamos lá gente Vamos lá gente Novamente não se sintam ofendidos Se seu Pokémon não estiver na classe deuses É só a nossa opinião e nossa experiência de jogo Exato Pode ser que você jogando com ele seja muito melhor do que outra pessoa jogando Vamos lá Will, vamos começar? Vamos começar Venossauro Assim, eu não sei você Davi Mas Venossauro pra mim Ele ficaria na classe do Bounty Rush Porque Primeiro que ele é um personagem Um daqueles personagens que Só começa a ser útil de verdade Na última evolução dele E mesmo na última evolução dele Ele tem bastante Slow E bastante movimento speed Só que eu não sinto muito dano dele Tipo Ele só consegue dar bastante dano Se ele crescer muito no começo da partida Em cima dos outros Mas uma partida equilibrada Eu não sinto ele muito forte Você Cara, eu acho Eu acho que se eu pudesse botar O Venossauro em algum lugar Eu botaria no Em situação Porque eu acho que ele sozinho Não é um personagem muito bom Isso pode ser que Até dê pra classificar ele no mal de hoje Por causa disso Mas eu acho que eu já vi ele Em muitas situações Ele servindo como Ótimo De uma dupla Porque o Venossauro Ele dá Assim Porque ele dá um Sabe o slow que ele dá? Sim Isso numa briga entre você E ele Pode ser que ele não leve a melhor Pode ser que ele seja solado Por você fácil Só que Não vai rolar dele estar sozinho Geralmente tem outro cara Então Em algumas situações O Venossauro é muito chato Então Mas o meu problema com ele É porque Ele é a classe atacante Tá ligado? Ele não tá a classe É Que é aquele meio termo Entre defensivo e defesa Você concorda comigo Que se ele fosse um suporte Ia fazer um pouco mais sentido? Se ele fosse um outrounder Eu concordaria Porque ele tá entre o tanque e o ataque Tá ligado? Até entre o tanque e o dano Sim Então por isso que eu achei Ele ficaria no bounty rush Então existe pela função dele ser ataque Ele não cumprir a função dele de ataque Bounty rush então Venossauro? Exato Exato Venossauro Bounty rush Beleza Gengar Próximo Gengar O Gengar Deixarmos adiantar Que todos os speedsters Eles são a classe criada Para ir na jungle Porém Os attackers Estão fazendo jungle Muito mais Por Simplesmente O jogo não ter Balanceado De uma forma Que os speedsters Tenham vantagem na jungle Como outros jogos Em que Uma classe de jungle Recebe mais experiência E as pessoas Estão esperando isso Então Basicamente Ele é um ótimo jungle Porém Pelos attackers Alguns attackers Fazerem melhor A jungle Eu acho Ele não Chega na classe Deuses Eu acho Ele ficaria Entre o muito bom E usável Eu colocaria no muito bom Você Cara Pior que eu faço As suas palavras As minhas O Gengar é um personagem Que eu acho Que ele tinha tudo Para estar na classe deuses Ele é muito bom Já vi pessoas Mitarem de Gengar De uma maneira Que você nem imagina Só que Realmente O que você falou É totalmente verdade Totalmente verdade Parece que falta Uma coisa Os speedsters Estão necessitando De alguma coisa Para ter vantagem Na jungle Porque a jungle É o melhor deles E tanto a rounder Quanto a attacker Estão fazendo melhor Que eles Mr. Mime Cara Mr. Mime Na minha opinião Ele é um suporte Eu colocaria ele Como Não vou dizer Em situação Entre situação Eu acho em situação É Porque assim Ele Como suporte Ele tem O espelho dele Que impede A movimentação Do inimigo Só que As skills Que o povo Geralmente Opa dele É O site Se não me engano Que é um bagulho De dano Então tipo Ele não É tão focado Na área dele De suporte Quanto outros suportes Eu já estou Pelo sal Às vezes Tu faz Pelo suporte Ele É Acaba que Ele é um bom Personagem Mas não um bom Suporte Exato Tem suporte Muito melhor Do que ele Qualquer composição É bem específico Eu acho que em situação Então seria perfeito Para ele Porque O Mr. Mime Realmente É bem isso Ele é um personagem Que ele não é um personagem Ruim Ele tem Umas skills legais Ele pode ajudar Bem na partida Só que Na área de suporte Eu não vejo ele Como personagem de suporte Exato Eu acho que é situação Partindo para o Snorlax Cara Eu colocaria fácil Ele no deus Porque ele é o tanque Que mais aguenta A porrada Do jogo É Cara Eu acho que ele não é Eu considero O Blastoise Blastoise Ele melhor Como tanque Só que Não tem como contestar Que o Snorlax É o Que a mais aguenta Porrada no jogo Sem contar Que mano Aquela parede dele Além de parar Aquelas skills projétil Ainda Se você usa Em cima de um Pokémon inimigo O cara não consegue nem andar Ele fica tomando Stull por segunda Sim Sim Exatamente Então realmente Então realmente Se tratando de vida De defender Tipo De tomar porrada Ele é o que mais toma Concordo Eu acho que o Snorlax Não tem outra posição pra ele É Gardevoir Partindo de jeito Para Gardevoir Caralho A Gardevoir Ela é um mago Com grande potencial De dano Em área Porém Eu acho que Falta pra ela Escape E falta um pouquinho De movimentação Então por exemplo Se você tiver bem posicionado Você vai fazer um grande estrago Só que se você tiver mal posicionado Você vai conseguir nem Tocar seus poderes E vai morrer muito fácil Sim A Gardevoir Eu não vi muito dela Então nessa Eu acho que o seu comentário Vai valer um pouco mais Que o meu Eu se fosse Só no que eu vi dela Eu botaria ela no usável Porque eu ainda não tive a experiência De ver uma Gardevoir Que foi realmente Um pé no sapo Uma coisa que realmente Você viu Eu não vi Então ela em específico Eu acho que eu deixo mais Pra você avaliar Porque o seu eu acho Que tem muito mais experiência De jogo do que eu nesse ponto Eu não vi muito Então muito bom? Muito bom O Abisol Assim Eu colocaria ele Facilmente nos deuses Se não fosse o mesmo problema Do Janger De ser um speedster E não ter aquela vantagem De jungle Em cima de Outras classes Eu colocaria facilmente Um deus Porque ele tem um crítico Muito absurdo Eu já critei 3.100 e pouco 3.000 e pouco Num dash dele É ridículo O tanto de cristo dele Só que eu acho que Ele Assim como o Janger Depende bastante Das coisas Darem certo Pra você No começo da partida Porque Exatamente por aí Não tem uma vantagem Na jungle O que você acha? Eu tive uma ideia Então galera Abisol ficou na classe Abisol É isso Junto com o Ganger É junto com o Ganger Que tá lá só de quebradinho Colocar o Abisol Na classe Muito bom No lugar de voar Não é uma coisa Muito legal Porque o Abisol É o Abisol É o Abisol Tá entre os dois Porque Como eu disse A limitação é só Da dois do speedster É Então Eu acho que Não é mais que justo Você colocar o Abisol E o Ganger Na classe Abisol Exato É isso Partindo já pro Garchomp Garchomp Ele tem aquele probleminha De todos os pokémons Que tem três evolução É O Ganger sofre um pouco Mas não tanto Quanto o Garchomp Vênusauro E outros aí Que você tá depois Que é basicamente Demorar pra ficar útil Até ele pegar O Garchomp E você vai ser Menos um no time E não vai conseguir Ajudar em nada Então eu acho Que eu colocaria Ele entre o muito bom E usável Porque quando você pega A sua terceira forma Se você não tiver Usando os réu de item Tipo Necessários dele Pra dar slow E tal Mesmo assim Você vai Causar um impacto Curto Numa teamfight Você vai entrar Vai dar muito dano É matar um Talvez dois E acabou Sua utilidade Eu colocaria Entre ele Muito bom e usável O que você acha? Cara Eu acho que o lugar Do Garchomp É no Abisol Só que tem um problema Quando ele vira Garchomp Como assim? O problema Ele só vai ser A classe Abisol No final da partida E chegar até lá Não vale a pena Botar ele no Abisol Então eu acho Que ele é muito bom E seria Abisol Se não tivesse esse problema De ele demorar muito Pra só ficar realmente útil No final A primeira cena Da forma dele É quase inútil Tipo Não tem nenhuma utilidade Primeira cena O Lucario Não preciso nem falar Não preciso nem falar Não preciso falar Sem comentários Sem comentários Sem comentários Mentira Com comentários Com comentários Cara Eu acho que o Lucario Ele é um personagem Ele de cara Você vai concordar comigo Ele parece muito fácil de jogar Ele parece Mas ele não é Ele não é Eu não li sobre Afundo Afinco Com todas as habilidades Dos pokémons Mas eu li as dele E as skills dele Tem muita coisa Que comba uma com a outra Tipo quando você usa Power Up Punch Seu próximo ataque básico Já vai estar carregado Então você pode combar isso Quando você usa o ult dele O seu próximo ataque básico Também vai estar Carregado Então você poderia combar Sua ult Com o Power Up Punch Pra dar um próximo ataque básico Muito carregado Então assim Ele tem muito combo Sem contar que Desde o começo do jogo Ele já é muito útil Pegou nível 5 Ele já estoura Quase qualquer pokémon Se pra qualquer pokémon Então não tem outra classe pra ele Cara Eu acho que O Lucario Ele Eu não acharia ruim Se você botasse ele Na frente do Abisol Na classe Abisol Só que ao mesmo tempo Eu acho que Ele cabe muito bem Na classe deuses Só que você não acha Você não acha que O Lucario Estando na classe deuses O Abisol também Porque o problema é que O Abisol é que ele é Speedster Que falta Não só isso Como também O Abisol Mesmo ele sendo Um dano crítico Muito monstro Tem algumas composições Poucas Algumas composições As pessoas fazem Que ele não encaixa Exatamente por isso O Speedster E a Jungle Vão ser Tão roubada Com os Speedster Já o Lucario Toda a composição Ele encaixa Todas Todas Ele encaixa em tudo É Eu acho que De força bruta Que dá Num PVP O Abisol teria Sim chances Contra um Lucario Eu até poderia ganhar Do Lucario Só que a questão é que O Abisol Ele é um personagem Que infelizmente Ele não encaixa em tudo Exato Então Ele é muito forte Quase Eu acho que o Abisol Eu acho que não tanto Mas o Abisol Vai ser o único personagem Da classe Abisol Que poderia ser um deus Poderia Poderia Ele só tem aquela Limitação básica Dos Speedster Sim Ele ser um Speedster Ferra ele Em estar na classe deuses Só que se ele não fosse Eu acho que se ele fosse Ataque Se ele fosse Arounder Nossa senhora Ele estaria no deuses Eu acho que estaria Até na frente do Lucario Ele estaria desequilibrado Você concorda comigo Se você botar Um fundinho vermelho No Abisol Ele estaria na frente Do Isonax Concordo Você podia Ele botar Até uma classe Acima dos deuses Porque o Abisol É muito upado Crystal Usável Usável Não tem muito O que falar Ele é um tanque Ele tem as utilidades Dele de bloquear A passagem das pessoas Mas Ele não tem Tanta vida Ele só ganha Muita vida Na ult dele Que ele Cria um escudo Pra ele Esminhando com o aliado Com a menor vida Mas só nesse momento Da ult Ele não é muito tanque Ele tem bastante dano Na segunda skill dele Se você upa Aquela de daninhária No chão Das pedrinhas É isso Tipo Ele não tem Muito o que falar dele É um personagem legal É um personagem muito legal Bacana Mas ele é bacana Mas tipo É um personagem Que saiba que você Não vai ser o cara Do time Que no final Vai aparecer como Caramba Esse cara É Esse cara É É um bicho Muito É um personagem Muito bom Você quer jogar o jogo Pra jogar o jogo Que quer realmente Jogar o jogo É um ótimo personagem Isso Só que não é nem muito mais Nem muito menos É um personagem bom Um greninja Cara Eu colocaria ele no deus Se ele não fosse O mesmo problema Dos de três classes Que na primeira e segunda Ele não é muito útil Até na segunda Ele tem um dano legal Tipo Pro tempo do jogo Se for de acordo com Todo mundo Tá naquele nível Ele é até que Bonzinho na segunda classe Na terceira Ele é um deus Só que eu acho Que o que peca Nere é exatamente Isso da primeira E da segunda Que colocaria junto Na taça pessoal O que você acha? Cara Eu acho que O greninja só tem Dois lugares nesse ranking Que o greninja Podia ficar Ou na frente do guarda e voar Ou atrás do genga Então você acha Que ficaria entre o up só E muito bom? Poderia Cara Mas eu acho que Eu acho que Ou ele na frente Da guarda e voar Ou atrás do genga Um dos dois Aí eu deixo com você Qual que você acha Eu falava atrás do genga Eu falava atrás do genga Atrás do genga Atrás do genga Então É nosso O genga é um personagem Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Pode investir nele Masterizar ele Que ele é muito bom Principalmente na jungle É aí que entra no que eu falei Tipo ele é melhor na jungle Do que os speedster Porque ele vai No final do jogo Ele vai ter mais impacto Que eles E cresce na mesma velocidade Diga Ô Will Você reparou Que a gente falou Três vezes Que ele é muito bom E a gente botou ele Na classe acima De muito bom É porque a gente não vai falar Que ele é muito absol É verdade Você tem um ponto Vamos continuar Tá Tá no flame Tá no flame Ele É Muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom Só que eu acho Que ele fica na frente Do guard chomp Porque O único problema dele É que ele Assim Ele é um speedster Começa isso Não é meio Só que Desde o começo do jogo Desde o começo do jogo Ele tem um dano muito alto Só que ao longo do jogo O dano dele vai ficando Um pouco menos relevante E o que fica relevante A mobilidade dele Ele Para marcar ponto Talvez seja o melhor Pokémon para marcar ponto É Se você é o tipo de cara Que gosta de jogar Para realmente fazer O que você tem que fazer Que é ganhar o jogo Fazer o objetivo O talão frame É muito bom Ele é muito bom Ele não chega a ser um absol Porque alguns pecados dele Padrão De ser um Pokémon Você não acha Você não acha Que o talão frame Mereceria estar lá na frente Da GDV Cara É merece Porque o GDV tem muito dano Só que ele cumpre Mais um objetivo do game É Eu acho que no game Ele é mais forte Só explicando Eu sei que é errado Ficar na metade Mas com forte A gente não quer dizer Só forte Tipo força bruta Porque se for assim Pega o cara Que mais dá dano E volta ele no topo É O absol vai ficar em Deus Aqui acabou É O absol vai ficar em Deus Virar parte do seu MVP É muito grande Porque é um personagem Que ele não só faz a força Mas é um personagem Que sobrevive É um personagem Que tem um conjunto Dano não ganha a partida E matar não ganha a partida Porque você pode até matar bastante Mas você não vai matar Os cinco de uma vez Enquanto você está matando Os outros estão pontuando E você vai perder a partida Exatamente Então você tem que acordar Que o que faz a pessoa ser forte O personagem ser forte É o conjunto Da obra É o conjunto Tudo É o conjunto da obra Sim Charizard Charizard cara Eu colocaria ele no muito bom Atrás do Garchomp Porque eu acho Atrás do Garchomp Ele tem os mesmos problemas Eu acho Charizard até seria mais forte O Garchomp antes Só que o problema é Quando os dois viram A mega evolução foda deles Dois Top Garchomp E Charizard O Garchomp é mais forte Exato Então você deixe claro Que ele tem Atrás do Garchomp Bem homem Exatamente Agora vamos pro meu Queridinho Pro meu bebê Pro meu cheiroso Pro meu zero hora Mano Assim O Zeraora Vamos criar uma classe Pro Zeraora Assim Eu tô brincando Não, não, não Tô zoando Tô zoando Tô zoando Assim O Zeraora Eu acho que A única coisa que separa ele Dos deuses É a mesma coisa De todos os speedsters Só que eu acho que Ele Tipo Se tivesse uma outra classe Ele ficaria nessa classe Entre os dois Só que não vamos criar Porque chega Só que eu acho Acho justo Colocar ele aqui Tipo No primeiro Da classe Absol Porque eu sei que a classe É do Absol Só que O Zeraora encaixa Mais em uma partida Do que o Absol Porque o Absol É mais papel E o Zeraora Quando ele usa As skills dele Ele cria escudo E o dano dele É muito explosivo E ele não demora Tanto quanto o Absol Para entrar na partida Não que o Absol Demore Só que o Zeraora Entra antes Ó, só avisando Pessoal Meu ódio mudou um pouquinho Porque eu entrei Pelo telefone aqui Mas continuando Olha, viu O Zeraora É um personagem Que eu acho que Ele e o Absol Você não acha Que ele e o Absol Estão na mesma Tipo Empatadaço No que eles fazem? É, eu acho Só que por Puro nepotismo Vou deixar ele aqui Puro nepotismo Que você joga com ele Exato Meu main Meu bebê Então é melhor Botar o Absol No time Porque a Tainara Joga com ele Mas, não Eu tô fazendo Tires Deixa eu colocar Meu bebê na frente Tá, gente Ó, então Lembrando O Zeraora E o Absol Eles são iguais O Zeraora Só tá na classe de deuses Porque o Will quer Exato Porque eu quero Cinderace Ele Mesma coisa Dos de Neymar Os Neymar Neymar Mesma coisa Dos outros De três Evolução Ele demora Pra entrar Na partida Mas quando ele Entra O filho Mano Ele Faz estrago Bom Muito bom Muito bom Entre Talonflame A cardewal Não tem muito o que falar Tipo Ele é muito forte E é isso Não tem muito o que falar É o The God É o The God Eu chamo de The God Porque, mano O bicho Cura demais Ele é um deus Curando Então Eu colocaria Entre Uso dizer Ouso dizer Que é o melhor Suporte do jogo Eu coloquei na classe Deus Só fica atrás Do meu bebê Gente, por que você está colocando O zero agora como top? Porque ele é lindo Maravilhoso Gostoso Mano Isso está tão errado Tá bom Tá bom É isso só para ajeitar Vai Tá, tá certo Tá certo É o The God Aqui Obviamente na classe God É o The God Dos God É, mas bota ele atrás do Lucario Porque o The God Ele é forte Mas É Cramorante O que a Tainara É alucinada De falar que ele Fica com o Pikachu Na boca Comendo Pikachu Eu colocaria Inusável Mano Eu colocaria inusável Por que? Ele não tem Eu acho que ele é muito bom Eu acho que ele usável Por que? Porque ele tem um dano Muito forte Bruto Só que Ele é um pouco parecido Com o Hrdebois Tipo, ele solta os skills dele Depois que acabou E Fora isso Ele não tem muita utilidade Tipo O que você acha? Olha, eu concordo Concordo totalmente com você Cara Eu acho que Ele até poderia caber Ali atrás do Do Charizard Mas eu acho que inusável Ele está bem Está no lugar bom Está no bom lugar Não é ruim para ele Blastoise Cara, o que você acha? Eu Você tem experiência Melhor apanhando para ele Me diz você É Eu tenho experiência Melhor apanhando para ele E eu botaria ele Na classe absol Na frente do granid Na frente do granid Tá Você acha Argumento? Você acha que é justo? Argumento Cara O meu argumento é Ele Ele não é um tanque Tão defensivo Igual O Snorlax Mas ele é aquele tipo De tanque defensivo Que ele é um defensivo Que ataca Isso é muito bom O Snorlax Ele ataca? É Mas Se for comparar O ataque dele Com o do Blastoise O Blastoise Ganha Que o ataque dele É mais foda Ele é mais ofensivo Ele é um tanque ofensivo E isso é muito bom Muito bom Só que tipo Quem tanca mais É o Snorlax Do que ele Então eu acho que como um tanque Ele seria tipo O segundo melhor Na minha opinião E eu acho que tipo Eu acho que é a posição perfeita pra ele Porque ele tá na posição muito boa Na frente de muito Pokémon Muito bom E ao mesmo tempo Ele ainda tá atrás Do único que deveria estar na frente dele Único tanque Você falou tudo Ele é um tanque Que dá muita movimento Speed E dá um dano Demoníaco É isso Você falou tudo Eu acharia ele muito bom Muito bom Cara Na frente dos caras tudo Ele é muito Do muito bom Ele é o melhor Você não acha? É verdade Verdade Eu acho que eu não acredito Do muito bom Ele é o melhor Cara Eu colocaria ele atrás Do muito bom Ele é o melhor Porque o Talonflame É o melhor No objetivo do game Mas É É real Eu acho que o Talonflame Carrega mais partida Do que um Pikachu Da mesma maneira Que eu acho que o Zeraori E o WebSoul Estão juntos Eu acho que o Talonflame E o Pikachu também Então Clefable Clefable É Clefable Cara É Clefable É Blisse Não é a Blisse Eu confundo com a É parecido É Não é Clefable mesmo Não é Clefable? Tem a Clefable? Pera a Blisse aí Não tem a Clefable no jogo Não tem Clefable no jogo não Não tem a Blisse aí Não tem a Blisse aí Estranho É a Blisse tá ali atrás A Blisse tá ali Aí a Blisse aí Tá por motivos de Não ter o Pokémon no jogo Ela fica no Bounderush Ele tá no Bounderush Tá Agora Nine Tales Minetales 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 de Alula Pega Alula Eu posso te dizer Cara Abissol Classe Abissol Abissol Concordo Eu acho que Não 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 na frente do Abissol O BVinho Mas depois do Ganger Eu acho que depois do Ganger Eu acho depois do Ganger Porque Na ult dela Ela Tá um dano muito Massivo em área Maior que a da ult Do Ganger E sem contar que Além de ter um dano bruto Ela tem muito stun Muito disable Então eu colocaria Ela na frente do Ganger O que você acha? Cara Eu acho que Eu acho que eu 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 Eu acho que o Eu acho que o O Wigglytuff Eu colocaria ela No muito bom Cara Muito bom Não Acho Entre muito bom E Absol Porque Se pra Acho que Atrás do TALONFLAME Porque não caiga Tanto pra chegar TALONFLAME Só que Mano O Wigglytuff Bem Wigglytuff Isada É muito bruto Porque Ela chega Que é cantandinha Se você Ficar na área Da música Delas Por 3 segundos 2 segundos Você dorme Se ela Coloca um time Todo pra dormir Acabou a teamfight Tá O Slobro Agora né O Slobro Cara Eu colocaria ele No usável É a mesma coisa Do Cluster É o top do usável Coloca o primeiro usável Primeiro usável Primeiro usável Primeiro usável É É Os Dizembo dele é muito bom Só que Muito papel Pra um tank Sim Machamp Não tem muito o que conversar Cara Eu acho que eu colocaria No usável também É a mesma coisa Do Na frente do Cremorante Porque Ele chega Ulta Às vezes salva Um magic fight É Bem básico né É bem básico Ele é ult Ele é ult dele Sim Não é o Machamp Tá aqui É ult dele Basicamente Sim Sim Pois é Concordo Deusa Acho que eu colocaria Ela atrás Do locário Na frente Do negócio Você acha que a Blissie É mais suporta Que o negócio Porque assim Ela tem uma cura Muito boa Ela também Tem um dano bom E Eu não vi muitas Em game Mas tenho quase certeza Que ela tá escudo E dá um stun também É Eu não tive quase nada Com a Blissie Então Se você falar Que é ali Tamo junto Confio O Mamoswine Ele entrou hoje No game No dia da gravação Desse vídeo E Assim Para os caras Que souberam Usar Beijo Para o Jaun Que eu expliquei Para ele As skills dele Eu acho Eu colocaria Na Bissol Eu acho Eu colocaria Atrás do Blastoise Eu colocaria Você colocaria Eu colocaria Eu não sei Eu não sei Que facilita esse cara As skills dele São muito fortes As skills dele É É Muito É muito fera Cara Ele controla Muito Os pokémon inimigos Tipo Ele tem skill Que ele pula No meio de todo mundo E taca pro alto A ult dele Ele fica pulando E Dando slow No último Da stun Ele tem Com a surpresa dele Ele puxa o cara E taca pra onde ele quer E congela Ele é um bicho muito bruto Só que não é tão bruto Com o Blastoise Pelo que eu ouvi No pouco Que a gente ouvi Silvio não é só ainda Cara Não tem como saber Nem se ele vai ser suporte Provavelmente vai ser suporte Bounderash 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 Na frente do Clefee Porque ele vai existir É pois é Clefee Ele vai existir Último Por último A gente poderia Simplesmente Criar Uma nova aqui Vamos criar uma nova aba E colocar Eu tive essa ideia Durante o vídeo Vamos colocar Os melhores Os melhores de cada classe O que você acha? A gente coloca aqui rapidinho Os melhores de cada classe Rapidão então Vamos lá Defender Defender Eu colocaria Sem dúvidas Os Norlots Allrounder Lucario Allrounder Lucario Sem massa Agora a gente vai brigar Agora Spister Eu acho Zero hora Eu acho Zero hora Bota os dois Só bota os dois Rapidão Só bota os dois Eles são muito Tá Attacher Greninja Entre o Nineteus E o Greninja Porque assim Se o Greninja crescer Acabou o jogo Só que a Nineteus Ela cresce mais fácil Ela é mais fácil de crescer Porém o Greninja Só que no final O Greninja é muito mais forte É Eu colocaria ele De suporte De suporte Eu colocaria a Blisse Cara Ó Eu conheço o Adegoz E acho ele o melhor Você na sua opinião Você acha que o Blisse É mais forte que o Adegoz Cara Por consenso comum Pra você conhecer o Adegoz Deixa eu colocar ele Mas Eu tenho um grande suspeito Porque a gente ainda não teve Muita experiência Contra a Blisse Mas Até a gente ter uma experiência O Adegoz A gente vai colocar Os melhores de cada classe A gente pode atualizar depois Com o nosso Pokémon Que vier no jogo do game Vai ter mudanças também Provavelmente Pois é Pois é Então é isso Tá feito É isso Tá feito então Muito obrigado Deus te abençoe Amém Opa meu pequeno mancebo Tudo bom? Já que você chegou até aqui Compensa e dá um like vai 30 minutos de vídeo Dá um likezinho aí Vai Dá um like pra gente vai Gostou da Tia Lixo? Não gostou? Mas dá like Fala pra você Tchau 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 Tchau